E aí povo, estamos aqui invadindo o canal da família Espíndola Por quê? Porque estamos com a matriarca da família Espíndola, a dona Marlene, aqui Viemos visitar o Help Gente, tá trepidando tudo aqui, vocês não tem oução Viemos visitar o Help, conhecer oficialmente e claro, viemos turistar um pouco pelo interior Dona Marlene fazendo as vezes conosco e nos levando pra comprar cuca, comprar leite, comprar queijo Que aquela pessoa ali atrás, aquela pessoa ali, tá com desejo de cuca alemã Mas aquela cuca alemã de verdade, nada melhor que vir em terra de alemão comer cuca alemã, né gente Pra quem não sabe o que é cuca, cuca é um prato típico aqui do Rio Grande do Sul Que é bem diferenciado, tá? A feitura é diferenciada, o sabor é diferenciado e é muito bom Nos meus tempos que eu comia trigo, eu adorava comer cuca Agora vamos chegar aqui pra nós pegar o leite, né dona Marlene? Leite de vaca viva Leite de vaca viva, tiradinho na hora E aqui vamos pegar o leite O leite fica armazenado naquele tanque ali Olha que legal E aqui os bichinhos, né gente Tudo é assim mesmo, desse jeito Esses ali são meio gérse Aqui são mais ângulos Olha que legal Depende de como é que eles fazem a indignação Sim E qual a qualidade melhor do leite? A jersey ou a holandesa Olha O angus tá mais peso em carne A holandesa eu acho que é melhor o leite, né? Por isso os chocolates da Holanda são os melhores do suíço Sim, a jersey tá o leite mais gordo O leite é mais gordo O leite é mais gordo Os chocolates suíços têm a fama dos chocolates suíços Exatamente por causa da qualidade do leite Mais gordura tem mais Olha, é interessante É isso aí Viu? Todos somos cultura aqui também, viu gente? A gente não fica só batendo perna Vendo lugar bonito, não A gente manja dos paranauê aqui também, viu? Tchau! 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 Bom, chegamos aqui Deixa eu mostrar pra vocês as compras que nós fiz esse dia Olha aí Tá bom pro café da tarde? Mas tá até bom pra janta! Já é a janta Isso aí é café? Janta? Gente, tudo, tudo junto e mais um pouco Leite de vaca viva Pra quem não sabe o leite sai da vaca Queijinho do leite da vaca viva Biscoito de amendoim sem glúten Pra pessoa que vos fala E as cucas aqui também Duas qualidades de cuca Nossa motorista ali Que também vai degustar agora desse prato especial Olha o nome da cuca aí Cuca colinas Cuca colinas, gente E aqui cuca paladar E é isso aí Então, né, meu amor Encerramos aqui o nosso passeio de hoje Encerramos o nosso passeio de hoje Vê-se as compras Quero saber da chulê Não, não, não Não, não Meu Deus A gente falou a linguiça Cuca com linguiça Não, a gente não tem cuca linguiça Alemão que se preza A linguiça é com vocês Alemão que se preza come cuca com linguiça Aquele queijinho tem a cara assim Aquele queijinho tá Tá, né Não, olha Vai ser aquele cafezão barra janta E isso não E a nota pra motorista Ah, não A motorista tá de nota mil, gente Porque assim, ó Uma senhora de 72 anos Dirigindo Subindo essas ladeiras pra cima e pra baixo Tá, ó Mais do que nota mil pra motora Há 50 anos atrás 50 e poucos anos atrás Sabe o que que ela era? Motorista de táxi Ah, então A Marisa comentou que ela era motorista de táxi Dona Marlene ali tá muito chique, gente E de coube Táxi de coube Meu, táxi de coube, gente Pera aí E é em cima da coube Brincando Tu é coubeira raiz Então, né Olha, eu acho que não tem que ser coubeira ainda O que que tu acha? Eu acho que sim Eu acho que, ó Tá mais do que na hora Ela tem que trocar o De trocar o querência por uma coube Não, ela não pode trocar o carrinho dela por uma coube O que 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 tu acha? Ela sai do mundo A Marlene sai do mundo com a coube Ah, pode ser também Vamos lá Vamos chutar todo mundo Quando eu era criança A combi tinha a parte da cozinha Que é lá no fundão Ainda existe isso? Existe nos ônibus e nas combis Existe Sempre existe Mas era a carne que o Paulo queria Tá na mão Olha Olha aí, ó Olha aí, ó Pronto Tá resolvido Não, não, não Agora vem O que que vem? O que que vem? O que que vem? O que que vem? Olha ali Olha ali Olha aí, ó Pronto Tá resolvido o problema Tá resolvido o problema Substruímos a linguiça Pro carca E aqui, olha aqui Olha aqui, ó Linguiça quente Salsicha, olha ali Vai ser cachorro quente hoje? Vai Mas, ah Vai ter que te satisfazer Um cachorro quente Sem pão Não, mas eu tenho tapioca na comba É só fazer É só fazer uma panquequinha, minha filha E Deus Não vai mais falar mal de colinas Não Deus o livre Deus o livre É isso aí, povo Agora Comer Né Porque a barriguinha já tá roncando Colinas E vamos lá Capital estadual do campismo Isso aí Vamos lá E vamos lá